Olá, família! Sejam todos beijos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje é uma data especial para nós, né? Que estamos comemorando o nosso primeiro 1K. Então é um dia muito feliz e nós não podia deixar de passar em branco, né? Sim. A gente chama muito os graus, né? Sim. Por vocês terem se inscrevendo no nosso canal. Sim. Agradecemos todos vocês de coração mesmo por... Cada like, cada curtida. Cada like, cada curtida. Cada comentário que vocês fizeram. E nós vamos mostrar para vocês uma pequena lembrancinha, né? Dessa data para ficar marcada para nós. Porque foi uma data sofrida, tá? Foi. Demorou, gente, para conseguir. Muito sofrido mesmo, né? Era olhando todo dia nos vídeos, quem entrava, quem não entrava. Ficava olhando cada inscrito, quem entrava todo dia, toda hora. Se decepcionava com alguns vídeos que a gente fazia e olhava lá. Nossa, ninguém gostou. Nós acabávamos se decepcionando. E por muitas vezes... Pensamos em desistir. Pensamos em desistir e em parar. Mas estava no sangue mesmo, estava no coração. E a gente sempre, quando a gente ia desistir, a gente acabava fazendo um vídeo e postando. E vou mostrar para vocês a nossa plaquinha aqui, simbólica, né? Sim. Não é dos 100 mil, não. Mas nunca a gente chega lá, tá, gente? Vamos conseguir. Se Deus quiser, em vocês. A nossa plaquinha. Nossa plaquinha de mil inscritos. De mil inscritos. Estou muito feliz, mesmo de coração. E tem um textinho, né? Para ler, né? Sim. Ele vai ler, tá, gente? Porque ele é melhor nas palavras. Então tá. Deixa eu pôr aqui. Família da Chica. Você acabou de fazer algo que muito poucos criadores do YouTube realizam. Você alcançou uma incrível marca de pessoas se inscrevendo no seu canal. Sabemos que o número no YouTube pode ser realmente grande. Mas esperamos que você não perca de vista a realidade por trás desse marco. Cada uma pessoa que se inscreveu no seu canal foi tocada pelo que você criou. Foram inspirados, desafiados e entretidos. Você conseguiu, com essa marca, um trabalho árduo, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável também. O que você realizou não pode ser tirado de você. E gostaríamos de reconhecer você e todo o seu trabalho duro com esse quadro e um pequeno gesto da nossa estima e respeito. Sabemos também que você faz isso não por recompensa. Você faz isso porque você tem uma maneira de criar e compartilhar e porque encontrou uma audiência que se importa. Acredite em nós quando dizemos que mal podemos esperar para você o que você fará em seguida. Um milhão de assinantes. Pode parecer muito agora, mas está mais perto do que você imagina. Aê! Então a gente está muito, muito, muito feliz mesmo. Muito grato por todos vocês se inscreverem no nosso canal. Para vocês que ainda vão vir. Sejam todos bem-vindos. Por cada like que vocês deixaram, por cada comentário. A gente agradece mesmo do fundo do coração. E eu quero dar um agradecimento especial para uma pessoa que acabou dando um empurrão em nós. E que com uma pequena palavra ela fez a gente se erguir e acreditar no nosso potencial, no nosso canal. Então nós queremos deixar um abraço bem grande e forte para o Dilson. Sim! Um abraço bem forte do Sonny. Obrigado pelas palavras. Pequenas palavras que fez a gente acreditar no potencial que a gente pode ter e criar no equipa feita. Um abração mesmo, de coração mesmo. Um abraço, um beijo. Então família, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa decoração, da nossa festa. Espero muito que vocês gostem. Foi feito com muito amor, muito carinho. E só gratidão. Vou mostrar lá, vamos lá. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Gente, é para vocês o nosso primeiro pedaço do bolo. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. E a mãe pode falar alguma coisa aí? Converte com o pessoal aí. Eu não sei. Não vai dar certo isso. A pessoa vai falar assim. Fala, vê. Sua mãe veio de onde? Sua mãe veio de onde? Veio que ela não sabe se comunicar. Olha lá. Olha aqui da roça. E aí? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vim até aqui para mostrar a roda acesa. Quando eu cheguei aqui, era nove em ponto. Pá. Apagou a luz tudinho. Ai, que ódio que eu estou. E agora vou levar meu esposo no rodízio de pizza. E ela vai pagar, né? E eu vou pagar. Ai, rica. Nós estávamos lá comendo, né? Eu não tenho vergonha de dizer. Minha primeira vez no rodízio de pizza. Eu nunca fui. Eu não posso. Eu comecei a contar. Foi o que eu mais cinco. Porque eu comi com bordo e tudo. Depois que eu vi com o pessoal da comida bordo. Gente, olha como é que pobre. É uma coisa impressionante. Vamos fazer o papo... Menores para 18. Menores para 18. Pippo, me fala uma coisa. O house. Você gosta de ir na onde? Na prequeta, né? Vamos para mais uma tentativa. Porque ela é brasileira e não nosiste, né? O que aconteceu agora? Agora está duro. Certeza? Toma, eu não estou nem mexendo o gesso, ó. Ficou tudo aqui no fundo. Eu preparei a massa na garrafinha pet. Sim. O gesso. Aí eu enchi a bexiga e estava banhando aqui em cima. Ai, de repente eu olhei de produtivo. Na minha cara, entendeu? Na minha cara, no meu corpo, no meu cabelo, no ventilador. Na... 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 Na panela elétrica. Aquela ali, pessoal, foi a que eu fiz. Eu expliquei para ela certinho como tinha que fazer. É com calma. Olha a geladeira. Meio dessa aí, ó. Olha o chão. Tem uma, tá? Tá, então organiza tudo aí. Agora eu vou fazer mais isso aqui. Eu não vou mais fazer também. Já me estressei. Agora eu vou ter que limpar tudo essa cozinha e tomar banho. Então organiza aí. Se você não conseguir fazer mais um, aí eu venho fazer para ti. Tá bom. Tá, né? Calma aí, o que ele está pensando? Clic, clic, clic. Eu não estou pensando, não sei o que eu vou falar. Olá, família. Sejam todos bem-vindos. Eu desespero a chegar. É a primeira vez que o Juliano pediu um suco de cupuaçu, que ele nunca experimentou. Nunca experimentei. E aí, o que tu achou? Ai, faz cara de fino, faz cara de fino. Fino? Porra, azedo na perda. O Bertali comendo uma porçãozinha de batata. Isso não é azedo assim, né? A Nisse está ali só... Chupando. Mordendo a casquinha. Se eu chupar com uma vontade, ela cata, se ela fecha até a mão. Meu Deus do céu, olha só. Gente, não dá pra filmar com vocês. O que a vovó vai fazer? O que a vovó vai fazer? A moça, né? Elas olharam todo o estoque da loja. Olharam todos os produtos que tem na loja. E agora que acabou, não tem mais o que elas olhar, elas resolveram sair da loja. Então, gente Venha aqui no Mercado Novo que abriu, sabe? Queria fazer compra Pra experimentar, né? Ver os valores E as coisas Aí a moça pegou e falou assim É, a moça falou assim Ai, vocês querem fazer um cartão de crédito? Aí nós quase não gostam de fazer uma conta Falei, ai, vamos consultar, né? Aí, no CPF do Juliano Eu só quero ver se a mulher falou assim Ai, não foi aprovado Gente, eu tenho mais de 10 cartão na praça Assim, eu tô achando que não vai ser aprovado, né? Mas sim, eu tô morrendo de vergonha já Não sei nem como eu vou sair aqui da cadeira Aonde eu vou mandar vocês? Eu fingi um desmaio, falar que nunca deu negado Gente, então a gente já tá finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado um pouquinho Da nossa comemoração Da nossa trajetória Isso E continua deixando o like aí Se inscrevendo Quem tá chegando aí no canal, seja bem-vindo Deus abençoe todos vocês E fiquem com todos A paz do nosso Senhor Um beijo Tchau Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau Tchau